O Carminho Sol O Carminho Sol O Carminho Sol Minha gente por favor, ouça com esse carinho Acompanha o Otamém, o Luca vadino devagar No Coral Já solicitei com muita atenção Acompanho o violão, como o guarda no Jordan Só um fogo bagarinho Tadinho são Ai, divaga, ia, ia Tadinho são Tadinho são O peço aborri que muita inteza Cazango, pucado e batendo Tadinho, devaga, devagarinho Tadinho são É, devaga, devagarinho Tadinho são O cadente Tadinho são Com eloquência Tadinho são De certinense Tadinho são Ai, divaga, divagarinho Um bocadinho só, um bocadinho só São pecoristas com um bocadinho só Para cantar elas são a maior Mas devagar, devagarinho Um bocadinho só, um bocadinho só Este partido gravado no sol Caí no ré e me cantou Atuando, devagar, devagarinho Um bocadinho só, um bocadinho só Cada som, homem tirado, sem frugêncio � Então, de providência